Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal né, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha mais um dia de treino dual e lau né, mais um dia de treino de Neymar na equipe saudita, primeiro né, ele tava ensinando a seu filho fazer gol olímpico né, mas o Davi Lucas não teve muito êxito na cobrança né, tava tentando aprender com o pai e no final o Neymar falou, pera filho, aprende comigo, aprende com o pai né, e de primeira o Neymar conseguiu acertar né, que golaço olímpico de Neymar e ele ainda tirou uma zoeira com o filho né, ficou rindo ali, tudo na brincadeira né, o Davi Lucas perdeu a aposta e teve que servir o pai né, no almoço de hoje, Neymar faz mais um treino aí na equipe saudita né, mais um treino da sua recuperação, Neymar que já está praticamente 100% recuperado né, já foi liberado pelo departamento médico né, já treina normalmente na academia, nos gramados né, e seu retorno está cada vez mais próximo, a data da volta oficial de Neymar aos gramados está marcado pro dia 19 de setembro na partida válida pelo campeonato saudita né, contra o Al Etihad, time de Karim Benzema, Kantê e companhia, o brasileiro segue focado, treinando para estar disponível aí, já em setembro, dia 19 de setembro, a data oficial, segundo a imprensa saudita né, para a volta de Neymar, o brasileiro está muito focado e ansioso para o seu retorno.